Nós temos imagens de crianças nossas brasileiras com 4 anos, 3 anos, que quando cruzam as fronteiras sequestradas, os seus dentinhos são arrancados, para elas não morderem na hora do sexo oral. Essa nação que a gente ainda tem, irmãos, nós descobrimos que essas crianças, elas comem comida pastosa, para o intestino ficar livre, para a hora do sexo anal. Eu descobri que nos últimos 7 anos no Brasil explodiu o estupro de recém-nascidos. Nós temos imagens lá no Ministério, irmãos, de crianças de 8 dias sendo estupradas. Nós descobrimos que um vídeo de estupro de crianças custa entre 50 e 100 mil reais. Pornografia infantil é o que nós acabamos de ver nesse vídeo. Uma criança de 8 meses sendo estuprada e tendo a sua imagem circulando. Num mundo pornográfico. Imagem essa que enriquece uma indústria pornográfica, porque vai alimentar muitas mentes viciadas na pornografia. Até quando você vai continuar enriquecendo essas indústrias pornográficas? De repente, você pode até me dizer, mas eu não acesso vídeos que tem criança. Por enquanto, porque chegará um momento que o seu cérebro estará tão acostumado com a imagem que você vê, que o nível de dopamina não será mais suficiente. E ele vai pedir para que você eleve o nível das imagens, para que você possa ver e essa dopamina também subir. Eu quero te convidar a refletir hoje. Se fosse você os pais dessa criança. Você tendo um vício na pornografia e, de repente, você acessando um vídeo com uma criança e estando teu filho lá, sem os dentes, tendo que fazer um sexo oral num adulto, tendo que fazer um sexo anal com esse adulto. Imagina qual seria a reação. O que eu estou dizendo aqui para você é que há tempo para você pedir ajuda e vencer esse vício da pornografia, enquanto você ainda está nesse nível, não elevando o seu nível para atingir essas crianças. Reflita sobre isso. Até quando você vai continuar enriquecendo essas indústrias pornográficas? Até quando você vai continuar nesse vício da pornografia? E lembre-se, poderia ser o teu filho nesse mundo pornográfico. A imagem do teu filho circulando nessas indústrias pornográficas. Decida hoje vencer esse vício. Peça ajuda.